O cenário é favorável para o governo do presidente Lula? Olha, o Lula fala sobre que crescimento exatamente? 2%? Esse crescimento de 2%, ou 2,2%, como a professora Soraya menciona aqui a estimativa do FMI, ou 2% como o relatório Focus do Banco Central, que reflete as expectativas de mercado, prevê. É um crescimento, na minha opinião, tanto pífio quanto artificial. Por que ele é artificial? Porque todo o crescimento econômico, baseado em gastância pública, ele entra mecanicamente no cálculo do PIB, porque gasto do governo entra somando no cálculo do PIB. E esse é um dos problemas, na minha opinião, de se entender prosperidade como sendo um aumento do PIB no curto prazo. Nem sempre. Esse 1 trilhão de reais de déficit do governo atual, que gera dívida, aumento de dívida para o governo, e aumento futuro de impostos, ele acaba aparecendo como se fosse crescimento de prosperidade, via aumento do PIB. Mas não é aumento de prosperidade. Porque a dívida do governo, Leandro, quem paga somos eu, você, nós, por meio dos impostos tirados dos nossos bolsos. Se o dinheiro sai dos nossos bolsos para o governo, e para esses programas de governo ineficiente, como, por exemplo, essa famigerada compra de arroz importado, nós ficamos mais pobres. E é um crescimento também pífio. Porque crescer 2% está longe de ser o que é adequado para o Brasil. E está longe de ser garantido esse crescimento. Deixa o Brasil, esse crescimento, cada vez mais para trás nos nossos pares, que é o que tem acontecido nas últimas décadas. O FMI prevê para o Paraguai, por exemplo, 3,8%. Para o Uruguai, 3,7%. Para a Índia, 6,8%. Para a Indonésia, 5%. Olha a comparação do Brasil. Por que a gente vai ficando para trás do mundo? Esse governo, quando as expectativas futuras pioram, joga a culpa no termômetro. É que o Haddad fez agora, quando as expectativas de inflação para depois da gestão do Roberto Campos, aumentaram muito no relatório Focus. Criticaram o relatório, espalharam teoria da conspiração, meteram o Ministério Público em cima, TCU, Polícia Federal, para politizar a decisão do Copom, dizendo que o mercado manipula o relatório. E ainda pediram, veja bem, para extinguir a publicação do relatório Focus. Em suma, Leandro, só vamos ficar mais prósperos se a gente tiver políticas públicas sustentáveis, sem esses déficits trilionários, sem achar que o governo é a solução, pois o governo é exatamente o problema brasileiro.